Ela começou isso agora, temos que retrucar! Tem que retrucar, é que eu tô de volta? Olá engo! Olá engo eu! Olha lá, ela tá canturiano mesmo, velho, olha! Pesado! Pensou se essa porra virou um musical. Vai explodir, ela vai explodir, ela fez 16, ela vai explodir, ela vai ter que puxar. É claro que ela vai. Meu Deus! Ela vai! Ela explodiu! Ela explodiu, foi o cu de todo mundo aqui! Calma, ela canturiou, você não canturiou de volta, você tá... Que canturiás, Zanfa? A rapariga fudeu todo mundo, caralho! Ela tá fazendo maldição, isso aqui é baralho, baralho é isso, baralho é macumba, baralho é... Quem que mandou ouvir pra cá, porra? Canta! Canta, meu amigo! Olá engo! Olá engo eu! Ela tá achando que jogar carteado é o quê? Probabilidade, número, essa... Meu amigo, isso aqui é tudo macumbaria! Sorte! Sorte!